G2A G2A compra e venda de jogos baratos link na descrição e clica em 64 bits o que vocês vão fazer? Vão vir aqui no iRAR clicar com o botão direito e extrair para a área de trabalho primeiramente vocês vêm aqui no GRAMB clique no botão direito e executar como administrador clica na caixinha sim aí você clica na caixinha sim aparece isso daqui vocês vão colocar o seu e-mail e sua senha entrou aqui pessoal o que vocês vão fazer vocês vão escolher aqui ou arrastar uma foto aí vocês vão lá na sua área de trabalho onde você colocou sua foto e vão colocar lá eu já tenho uma foto aqui eu já vou colocar aqui aí eu tenho essa foto aqui você pode fazer a sua edição colocar 4x4, 1x1 aí tem aqui umas opções mas não sei porque não está indo aí você vem aqui em salvar aí vocês podem clicar uns filtros você pode colocar o filtro que você quiser eu não vou colocar agora se não vai ficar zoado já está com o filtro mesmo da própria edição que eu tinha feito e agora o que vocês vão fazer continuar aí a legenda a legenda vocês escolhem o que vocês quiserem aí vou colocar aqui ó pronto coloquei um textinho aqui simples né aí você pode fazer imediatamente ou outro momento você pode enviar qual momento você quiser vou colocar uma carinha aqui também ó vou colocar uma carinha pronto agora vou clicar em enviar aí se você tiver essa ferramenta aqui ó você pode curtir automaticamente né a sua própria foto ou então ganhar curtidas grátis né 80 curtidas gratuitamente o que você pode fazer você vai funcionar vai ser curtida gratuita em sua foto significa que você pode enviar sua foto com segurança para que outros usuários do grammy vejam e curtam você gostaria de exibir até receber o seguinte quantidade de curtidas aí está mostrando o tanto de curtidas você vai receber 75 aí você fala lá e coloca um sim né ok recebendo a sua confirmação de fotos esperar com os caras de curtidas pronto aí para saber se você está com a foto foi postada vocês vão vir lá no seu perfil gostei também que vocês vêm aqui no meu instagram dá uma seguida aí porque eu tô postando algumas coisas aqui no meu instagram me segue aí só tem 86 seguidores agora vou clicar aqui ó pra ver se a foto foi publicada pronto pessoal seguinte aqui ó a foto saiu aqui no meu instagram tá aqui a foto né até clicar aqui vou dar uma curtida aqui de normal daqui uns minutos você vai receber umas curtidas automaticamente então foi isso o tutorial de hoje pessoal espero que vocês sejam gostado deixa seu like aí no vídeo se inscreva aí no canal ajude o canal a chegar também a mil inscritos que estão quase chegando a meta né estão quase chegando a meta de mil inscritos e seguinte ó aqui tá todos os meus o edições criadas pelo especial que eu vou fazer no vou postar no dia 10 né e aqui são 936 inscritos falou galera fui E aí